Sejam bem-vindos ao canal Liedentity, o meu nome é Diogo Inácio e hoje viemos até Espinho para fazer mais um desafio. E desta vez é flexão impossível. O desafio consiste em fazer uma flexão durante 3 minutos, em que tens que estar a descer durante 1 minuto e 30 e a subir durante 1 minuto e 30. Quem conseguir completar o desafio ganha 20 euros. Será que alguém vai conseguir? Vamos descobrir. Como é que te chamas? Guilherme. Guilherme e... Opaio. 3, 2, 1, vai. Tem que ir devagarinho, o mais devagarinho possível. 90 segundos assim. Cato no outro mesmo. Ainda só passou 17 segundos. Arranja-se para ver os atletas. Tem que ser, tem que ser. Não deixas tanto, não deixas tanto já, senão... Já está dormindo, já está vendo. Não, que eu morro. Pessoal, passou 40 segundos. Agora, continuem baixos. Por favor, não me estraguem o vídeo e consigam já tipo os 20 euros no início, por favor. Não me estragam o vídeo. Olha, o Guilherme já foi. Bora, apoiar para o homem, siga. 1 minuto e 12. O gajo já me vai estragar o vídeo. 3, 2, 1, começa a subir. Devagar. Bora. Ele vai conseguir, ele vai conseguir. Não, não. Mas foi bem. Muito bom, muito bom. Bem, pessoal, mais dois. Quem é que é? Vocês dois, podem vir. Como é que se chamam já agora? Miguel Soares. Miguel? Será que eles vão conseguir? 3, 2, 1, comece. Devagarinho. Já sabem, durante 1 minuto e 30 tem que descer e depois durante 1 minuto e 30 tem que subir. Bora lá. Este desafio o pessoal estava todo a dizer, já vamos jantar fora, já vamos almoçar, já vamos lanchar, já vamos tudo. E afinal não é assim tão fácil. Como é óbvio, eu não ia fazer uma flexão a dar 20 euros. O gajo chega aqui, faz 100. Acabou. Estão bem. Estão rigos. Vai descendo, vai descendo, vai descendo. Já passou 40 segundos. Vai descendo mais um bocadinho. Desce mais um bocadinho. Bora. No 1 minuto e 30 vocês têm que estar já lá em baixo. Não podem estar aí a meio. 50 segundos, vai descendo. 1 minuto, começa a descer mais um bocado. Começa a descer. Devagar, 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 devagar. 1 minuto e 20, tens que descer mais, desce mais, desce mais, desce mais, mais. 3, 2, 1, começa a subir. Devagar. Bora. Devagar, devagar, devagar. Se descherem, se descherem, acaba. Se descherem, acaba. Já foi. 2 minutos e ainda falta 1. Ainda falta 1 minuto. Vai conseguir, vai conseguir. Bora. Ben, estava mesmo a sentir, estava mesmo a sentir que ias conseguido. Boa, boa, boa. Parabéns, parabéns. Pessoal, como é que se chama? Davi, sempre eu. Em 3, 2, 1, começa. Já sabem, devagarinho, durante 1 minuto e 30 até lá abaixo e 1 minuto e 30 para subir. Tem que descer já, já começou o tempo, tem que começar a descer. Bora. 15 segundos já passou. Descer mais um bocado. Isto é um desafio muito difícil, pessoal. Eu vou começar a trazer assim desafios para o canal, por isso, se vocês gostarem, já sabem, apoiem, deixem o like, essas coisinhas todas. E já sabem que isto é com o apoio da Solverde, por isso o código nasce na Solverde. Bora lá. 35 segundos já passaram. Começar a descer mais um bocadinho. Bora, bora. Tão bem, tão bem. 1 minuto já passou. 1 minuto já passou. Bora. Daqui a 20 segundos têm que estar encostados lá embaixo. Comecem a descer mais. Comecem a descer. 1 minuto e 20. Comecem a descer. Peito no chão. Bora, bora. Descer. 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 3, 2, 1, subido. Bora. Noção. Bora. Bora. Isso. Bora, 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 bora. A partir do momento que deixas, acaba. Man, ele vai conseguir. Está muito riso, eu. Ele vai conseguir. Está riso. Ele já foi. Ele já foi, pessoal. Não põem aqui, homem. Ele vai conseguir. Ele vai conseguir. 2 minuto. Agora. 2 minuto agora. Agora. Ele vai conseguir, pessoal. Ele vai conseguir. Bora, puxem por ele. Puxem por ele. Bora, faltam 45 segundos. Bora. Sol. 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 Oh, muitos parabéns, meu. Fizeste 2 minuto e 30. Consuel. Consuel. Rodrigo. 3, 2, 1. Começa. Devagarinho. Até lá abaixo. 1 minuto e 30. Encosta lá embaixo e sobe. Pessoal, 30 segundos já passaram. Começar a descer mais um bocadinho. Este homem, este homem aqui está a ris. Repara no promenor do homem. Só com um pé. Nemo para dizer que é fácil. Nemo para dizer que é fácil. 3, 2, 1. Toca a subir. Bora. Opa. 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 Não posso estar sempre a descer e a subir. Não posso estar sempre a descer e a subir. Bora. Agora. Que tremideira. 2 minutos e 50. Ah. Boa. Boa. Uma salva de palmas aí para o homem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Boa tentativa. Boa tentativa. És tu agora? Como é que te chamas? Ruben. Fábio. Bora pessoal. Em 3, 2, 1. Começa. Devagarinho. Devagarinho. 20 segundos já se passaram. E este homem ainda não deixou o milímetro. Ah. Agora sim. Já sabem. Pessoal. Todos que estão aqui. Usar o código Inácio na Solverde. Vocês que é que têm direito a 25 jogadas grátis no Casino Online. Têm também 100% do valor em bónus. Até 100€ no vosso primeiro depósito. E ainda têm no joga 10 ganha 30 em freebatch. Por isso já sabem. Se quiserem usar o código Inácio na Solverde é 100% legal. E tens de ter mais de 18 anos para poder jogar. Já sabem. 1 minuto e 30 tenho que bater com o peito no chão. Quase. 5 segundos para meter o peito no chão e subir. 3, 2, 1. Opa. Começar a subir. Não dá bem. Bora. 1 minuto e 55 segundos. Começar a subir. Começar a subir. Aí o homem já foi. Salva de palmas aqui para o homem. Vem, vem, vem. Bora. Está fácil. Bora, 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 bora. Vamos. Não podes esticar tudo. O que tem falta? 30 segundos. Bora. Aos 3 minutos tens que esticar totalmente em cima, ok? Opa, caralho. Bora, 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 bora. Man, 20 segundos que faltava. Pois é, Zé e Melo. Prontos? 3, 2, 1. Começa. Está a seguir. Descer devagar. Pessoal, a partir do momento em que vocês deixem, não podem subir. Também queres? Também queres? Vocês no sítio onde estão, agora não podem subir. Vá, 25 segundos já passaram. O cão fazia fácil. O cão fazia certo. Bora. O Melo está lá a dar bem, pessoal. O Melo está lá a dar muito bem. Estou surpreendido. O homem dos kebabs, o homem dos kebabs está lá a dar bem. O Melo, se fosse eu a ti, já desistia. Pois, eu vi logo. Eu vi logo. Eu vi logo, O Melo. Mas valeu, Melo. Ando, Melinho. Olha, mas aqui o Moisés está lá a dar muito bem. 3, 2, 1. Começa a subir devagar. O homem merece. O homem merece. O homem merece. O homem merece. Dois minutos. Dois minutos. Bora. Anda lá, não desiste as caraças. Bora, eu preciso de alguém a ganhar este desafio para o vídeo. Anda lá, filho. Bora, salve. Salve. Chame-me aí o 112. Não sinto as braças. Aos 3 minutos tem que estar lá em cima. Quase, Francisco. 30 segundos. Vamos embora. Espira fundo, espira fundo, Francisco. Anda, 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 anda Francisco. Anda, Francisco. Anda, Francisco. Anda, Francisco. Vamos lá. Você, está? Bora. Vamos lá. 10 segundos. 10 segundos. 10, 8, 9, 8, 7, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Está bom, meu menino! Os teus sogros já estão a dar cabo de ti. Ele está bem, ele está bem. Ele está bem, ele está bem, ele está muito bem. Faltam 1 minuto e 5. Calma, calma, não queiras subir tanto, não queiras subir tanto. Aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí. Aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí. Bora, 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 bora! Valeu, valeu. Pessoal, só vos digo assim, não vão conseguir a filha, não vão conseguir a filha. O que teve mais perto? Foi ele e aquele homem. Vou ter que lhe dar uma gorjetazita, pá, ele teve bem. Uma salva de palmas aqui para o homem, ele teve bem. É que o miúdo tem 15 anos, o miúdo tem 15 anos. Vá, escolhe. Espera aí. De cima ou de baixo? De cima ou de baixo? De baixo. É merecido, é merecido, é merecido. Campeão, mais uma vez, parabéns, tudo bom para ti. Vá, fica bem. E bem pessoal, finalizamos assim mais um vídeo. Muito obrigado a todos vocês que participaram. E agora vocês já sabem o que é que têm que fazer. Ativar o sininho, seguir-me nas redes sociais, deixar aquele like, que é muito importante. Tamo juntos e let's go, fica salvo.